Olá, what's up? Estou aqui com o meu irmão, vamos dar uma volta. Na realidade vamos às compras porque a nossa mãe nos mandou. E acho que é isso que os filhos fazem, vão às compras porque as mães mandam. E é a nossa vida. Mas já, hoje não está assim um tempo... Quer dizer, não está frio, mas podia estar melhorzinho. O sol está a brilhar, como podem ver. Mas não está aquela coisa maravilhosa que fez. Acho que foi à coisa de uma semana. Estava calor, não estava, mas não. Diz olá. Ainda não está muito habiturada esta cena dos vlogs, mas acho que ainda vai acontecer. Há umas vezes, espero que eu estou a gostar de falar com vocês, conhecer-vos melhor. Mas sim, ainda vamos andar um bocadinho. E é isso, contem-me também como é que foi o vosso dia. O que é que vocês andam para ir a fazer. Eu tinha trazido uns óculos de sol. Estás de rima, não? É isso, chá. Então vá. Beijocas. Diga alguma coisa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.